Na tragédia de 2011, a galeria que corta o bairro foi destruída e teve parte do concreto levado pela força da água, deixando o canal descoberto. Desde então, os moradores vêm sofrendo com diversos problemas. Tem ratos aí, tem... Péssima, a rua tá péssima, né? A única melhoria realizada no bairro até o momento foi a construção da rede de tratamento de esgoto, que veio a reduzir o mau cheiro. Com a galeria aberta na porta de casa, alguns moradores tiveram que improvisar passarelas, utilizando pedaços de madeira. O comércio também ficou prejudicado. Este comerciante, por exemplo, ao ver o movimento do seu restaurante cair, investiu numa cobertura definitiva. A gente entrou na justiça aqui na época pedindo que esses problemas fossem resolvidos, entendeu? E até agora não foi resolvido nada. De acordo com os moradores, uma senhora chegou a cair dentro do córrego. E com a galeria aberta, o temor é que novos acidentes possam acontecer. Tá difícil. A gente com esses buracos aí, né? Fica difícil, né? Terceira idade, andar nessas calçadas, é complicado. Obrigado. Obrigado.